Olá, boa tarde. Levar água de qualidade para comunidades rurais castigadas pela seca por meio da instalação de cisternas. A iniciativa faz parte do programa Água para Todos, coordenado pelo Ministério da Integração Nacional. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco da cerimônia de assinatura de termos de compromisso com prefeitos de municípios do semiárido. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto, onde será a cerimônia e tem outras informações ao vivo. Boa tarde, Carandina. Olá, Carla. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vão ser investidos 135 milhões de reais na implantação de sistemas simplificados de abastecimento para atender a população de municípios do semiárido brasileiro que estão em situação de emergência por causa da seca. O Água para Todos faz parte do programa Brasil Sem Miséria e foi criado para levar abastecimento de água a populações carentes que moram na zona rural e que não contam com abastecimento de água ou contam com abastecimento precário. O programa, para fazer parte do programa, para ser atendido pelo programa Água para Todos, é necessário fazer parte do Cadastro Social Único do Governo Federal. São atendidas aquelas famílias que têm renda familiar per capita de até 140 reais por mês. Daqui a pouco a gente volta daqui do Palácio do Planalto com outras informações sobre o evento. Carla. Obrigada, Carandina. Bem, nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.